A ideia de que uma droga leva a outra é uma estupidez, uma ignorância completa e é fruto de fato de mitos, tabus, preconceitos e generalizações, e não de pesquisas, de conhecimento. Nós sabemos, os que estudamos o assunto, que há drogas que permitem a transição, a mútua transição, o uso combinado, ou que estimulam-se reciprocamente. Por exemplo, cocaína e álcool. E há drogas que não estimulam o trânsito, a passagem e a combinação numa direção perversa e violenta. Por exemplo, a maconha. Aquele que cultiva o hábito de usar a maconha de uma forma disciplinada, quer dizer, nos rituais sociais, nas festas, nas celebrações específicas, como se faz com o álcool, e em quantidades moderadas, adequadas, àquele tipo de sociabilidade, esses não transitam para a cocaína, que é vista como uma droga antagônica, que, pelas características químicas e físicas, tende a promover uma necessidade de movimento, intensifica paixões e sentimentos, hipertrofia, o impulso agonístico, etc. Em absoluto, a maconha aponta numa direção contrária. E há já uma tradição, não só entre grupos jovens, há uma tradição, assim como há uma tradição, no álcool, e curiosamente, do álcool domesticado positivo, usado de uma maneira saudável, digamos. E os países do mundo que vivem da melhor maneira, ou que convivem da melhor maneira com o álcool, são os países que não o aboliram, não o proibiram, mas o incluíram e incorporaram ritualmente, inclusive, aos valores familiares e religiosos. Israel e Itália, por exemplo. França também. São países em que você tem menos alcoolismo, muito menos alcoolismo, ainda que o álcool seja ingerido em quantidades significativas. Porque há espaços familiares, rituais, espaços sociais, interativos, espaços até religiosos, em comemorações, etc., nos quais se dá a ingestão do álcool. E da maconha, se ela se dá em ambientes sociais, regrados, porque não há ambiente social, sem regra, sem norma, sem jogos de sociabilidade, circunscritos por espaços determinados, os rituais sociais se dão segundo normas e regra. Então, a maconha que é ingerida nesses espaços, ela flui e se torna uma moeda de troca no jogo da sociabilidade afetuosa, jocosa, e não produz em absoluto qualquer tipo de desarranjo violento, conflitivo, não tende a estimular esse tipo de prática. Então, há, de fato, uma cultura associada à maconha que está associada à cultura da natureza, do pacifismo, da contemplação, do convívio solidário, etc., e que é justamente o contrário do que se lhe atribui. Legalizaram o compromisso, o voto do Renato, cinco derrotado federal, 50 de contigo...